Sexo para todos. O programa da doutora Ruth Remédios. Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um Sexo para Todos, onde se fala de sexo, furo e duro, como todos nós gostamos. Certo? Certo! Hoje temos conosco um ilustre convidado, o famoso Mário Farninski, organizador do primeiro festival de cinema que combina o subnatural com a temática funográfica, o Fantasporno. Muito boa noite, Mário. Eu gostava de perguntar como é que lhe surgiu esta sua ideia. Boa noite, Ruth. Esta ideia surgiu-me uma manhã, mais precisamente uma manhã em que eu acordei com uma ressaca e com uma senhora ao lado que parecia que tinha sido um filme de terror. Ah, confiando. Eu já tive essa experiência, mas só sair e depois já me fazer o pequeno almoço. Certo? Certo. Pois, vai daí, eu tive que meter as mãos ao trabalho. Aliás, cada vez que eu me lembro do que se passou naquela manhã, eu sou mesmo com as mãos em que eu consigo trabalhar, não é? Adiante, adiante. Fui à história do cinema e então fui buscar os filmes que tinham as duas vertentes. Por exemplo, o Paganel em Home Street. Ah? O Alien, o Escravo do Traseiro. Que é muito bem, que é verdade. E o Regresso dos Mortos Rios. Ah, o Regresso dos Mortos Rios. Lembro perfeitamente desse filme. É horrível. Viu quando tinha apenas 12 anos e fiquei toda a noite acordada por causa dos filmes. Mas eles nunca apareceram. Certo? Foi a minha primeira desilusão atrativa. É o problema do cinema, não é? Constrói os sonhos, mas também os destrói, não é? É aí que reside a sua magia. É verdade. Tem razão, Mário. Os filmes são como os pernas. Por muito bons que sejam, queremos sempre ver mais. Certo? Bah, convém a ter cuidado. Não se apanha alguma curta, me te dá, gente. Bom, nós vamos até ao ponto de assistir ao primeiro dia do Fantastorno, onde recolhemos algumas opiniões. Vamos ver. O que é que eu posso dizer se eu vou enterrar na autostrada? O que eu posso dizer, assim, francamente, é que esse filme foi um espetacular. É, de facto, espetacular. Aqueles efeitos especiais, eu sei, fantásticos. Aquela realidade de andar a pedir à boleta também é importante, não é? Que os filmes falem sobre a realidade social. Aliás, foi assim que eu conhecia aqui a minha senhora, a Maria do Sameiro. Aliás, se não me engana, se a memória não me atrai sua, foi na estrada para os carvalhos. Foi tão bonito. E não me lembro quando conheci o meu ar lindo. E aí o meu avô ganhinhas, e estava ele ali à chuva, todo molhadinho, todo molhadinho, com ele ali esticado ali, a poder, a poder, eu, puma, dei. Foi maravilhoso. Nós viemos de propósito ver o monstro do beijo negro. Foi uma delícia. Eu posso falar. Eu, a parte dos temais, foi quando o monstro merigolha e apanha o rapaz de costas. Ai, que andar a amém, hein? Pronto. A tiquem-te ataca sou eu. Ah, mergulhoso. Bom, isto é um festival idiondo. Eu só vim aqui para ver até onde a mente humana consegue descer. Ademite-se lá filmes como o homem sexual invisível, em que tantos e tantos rapazinhos se deixam enganar pensando que estão procurados como uma senhora invisível. E vai saber, vai saber, não haver necessidade. Como é possível fazer-se uma organização destas em Portugal? O ano passado estive num festival deste género na Holanda e estava tudo muito mais bem organizado. Até tinham umas pequenas vestidas de vampiras e sempre prontas a levar dos espectadores umas críticas, as críticas mais mordazes. E se eu fui mordazes? Bom, foram as opiniões que Mário, como eu costumo dizer, são como hoje, Ginas. Cada um tem a sua e quem quiser dá-la, dá-la. Certo? Certo. Certo. Bom, resta-me agradecer ao Mário Portnitzky e a sua presença. É sempre um prazer. O prazer foi nosso. E vamos então encerrar com um certo de um poema da vastíssima obra da poetisa finlandesa Heidi Kankunen, que nos fala exatamente do cinema. Tu sacaste-te do objetivo, eu adjei as bobinas. Tu puseste-me saliva enquanto eu abria as minas. E enquanto ficavas louco, eu batia-te a claquete. Puseste os dedos no foco e fizeste-me um brilhador. É bom, para hoje é tudo, uma boa noite. E por isso, de manhã, é o que eu vos desejo.